As jogadas mais impossíveis do DBD. Sabe aquela play que só acontece uma vez na vida? Pois é, nós temos algumas dessas que não fazem o menor sentido. Mas pra gente ter uma boa ideia do quão difícil elas são, nós precisamos começar pelas que são complicadas, mas não tão difíceis assim. Como por exemplo, a variação do window tech, chamada de kektek pelos gringos, ou chongas, como diria o nosso querido bacanudo. Ah, eu vou logo avisando que boa parte das jogadas nem eu sei fazer, bicho. Algumas eu fiquei várias partidas com bots tentando e não deu certo nenhuma vez. Mas enfim. O chongas é simples, você vai ficar olhando na direção do killer como se fosse um standoff do velho oeste, enquanto ele tá pulando janela, e no fim da animação dele você vai atravessar ele e pular janela também. Essa jogada é similar ao window tech, e ela só funciona porque no final da animação do killer, que ele tá lá passando pela janela, ele vai ficar sem colisão, e é exatamente nesse momento que você tem que atravessá-lo. Olha, parece fácil, mas é um pouco inconsistente esse tech aí. Tanto que muita gente que é pro player, ainda hoje em dia, erra pra caramba quando tá tentando fazer ele. Porém, no quesito dificuldade, eu diria que é um 77 de 100. Parece mais difícil do que realmente é. Com uma dificuldade similar, nós temos o Legion tech, que na realidade, eu acho mais fácil ainda que o chongas. Só que esse tech, ele é que nem colocar deliverance na build. Tudo vai conspirar pra você não conseguir utilizar. Você só precisa estar de Legion, com uma pallet entre você e o sobrevivente, que precisa estar de lanterna. Você vai fingir quebrar a pallet, e é aí que tá o segredo. Você provavelmente já deve ter visto em filmes, aquele teste onde o médico bate um martelinho no joelho do bebê. Esse aí é o tal do teste patelar, que vai avaliar como estão os reflexos do paciente. Se ele estiver saudável, ele vai flexionar os seus músculos, fazendo um movimento na sua perna. E a mesma coisa se aplica ao sobrevivente, que ao ver um killer pular ou quebrar uma pallet, ele não consegue resistir e vai querer cegá-lo. E ao forçar o sobrevivente a se render aos seus instintos, você só aperta o botão de M2 logo antes de ser cegado, pula a pallet, e quando você estiver do outro lado, você aperta M1 quando sentir que tá encostando no sobrevivente. Se ele estiver miado, ele vai cair no chão. Essa belezura, ela funciona, pois quando o sobrevivente te cega, você vai sair instantaneamente do poder, e se você sai do poder, você não só deixa ele em ferida profunda, você pode derrubá-lo. Esse tech, na realidade, ele é tranquilo de fazer, mas eu nunca tive uma oportunidade de executá-lo. Sempre que eu tô de Legion, ou sobreviventes não tão de lanterna, ou eles nunca tentam me cegar enquanto numa pallet. Simplesmente eu nunca consegui fazer esse, e eu acho que eu sou um fracasso por causa disso, eu sei. Eu daria um 77 de 100 no quesito dificuldade pro Legion tech também. Mas eu posso ser enviesado, e na realidade ele ser um 66 de 100, e eu que sou azarado, vai saber. Outra jogada parecida com essa situação é o CJ Tech, que é super manjado. Já que todo mundo sabe como evitar ele, fica quase impossível de conseguir executá-lo. Ele tem duas variações, o CJ Tech de pallet, onde você precisa que o sobrevivente caia no meio dela, você vai dar stun no killer, e tem que ter a sorte do sobrevivente ir pra debaixo dele. E é aí que começa o Mind Game. Você vai precisar, bicho, acertar o timing exato do killer apertar pra quebrar a pallet, pois você tem como objetivo cancelar sua animação de quebrá-lo ao pular sobre a pallet, fazendo a ação do assassino transferir de quebrar, para automaticamente pegar o sobrevivente do chão. Isso acontece, pois o botão pra quebrar a pallet é o mesmo de pegar o sobrevivente no chão. E se uma ação é bloqueada, você vai executar a outra. O cara que teve essa ideia, bicho, é um gênio. Aí depois de você fazer tudo isso, é só pular de volta, cegar o killer, e voilá, você salvou o sobrevivente estilosamente. E também tem outra variação desse mesmo Tech. Dá pra fazer a mesma coisa caso um sobrevivente caia na frente do armário. Você vai entrar nele, esperar o killer chegar, e quando ele for abrir o armário, você sai rapidamente dele e tenta cegar o killer. Pois é, esse é menos manjado, mas é um pouquinho mais complicado de se fazer, pois você precisa acertar o ângulo, e o killer muitas vezes vai ficar virado pro locker. Coisa que um background player consegue consertar. Pra mim, o CJ é um 80 de 10 no quesito dificuldade. Ele é um pouquinho complicado de aprender, e a sua execução é dificultada ainda mais, porque geral conhece essa técnica, e sabe que é só não tentar quebrar a pallet, e tentar não abrir o armário, que já era. É só esperar o sobrevivente vir na sua direção, como se fosse um pobre de um caranguejo, pulando no óleo quente, achando que é a água do mar. Trágico, bicho. E falando em tragédia, vocês provavelmente lembram que o locker save foi removido, já que eu não deixo que vocês esqueçam, perdão. Mas, ele era um tech relativamente difícil de se acertar, pois dependia muito de timing, posicionamento, ping, e o tipo de killer que tava sendo utilizado. Porém, eu não tô aqui pra falar do locker save de lanterna, mas sim do locker save de flashbang. Pois é, esse aí ainda é possível, e pra quem não sabe, o save de lanterna e de biribinha, eles são parecidos, mas eles são levemente diferentes. Enquanto com a lanterna você demora um pouquinho para cegar, a biribinha cega mais rápido, e isso deve ser considerado na hora do save. Então, antigamente, ao performar um locker save de flashlight, você ia começar a cegar o killer no momento que escutasse o barulhinho da porta fechando. Enquanto com a biribinha, você deve ou esperar um segundo após o segundo grito do sobrevivente, essa aqui é um pouquinho difícil de entender. Você vai esperar o segundo grito do sobrevivente, e aí um segundo depois, você solta a flashbang. Ou a segunda referência é soltá-lo no momento entre o sobrevivente ser tirado do armário, e ele estar no colo do killer. Enquanto o movimento de trazê-lo pro colo acontece. Só complicado, eu sei. Provavelmente é um dos techs menos consistentes por não ter uma boa referência, e depender demais de feeling e memória muscular. No quesito dificuldade, eu diria que esse é um 85 de 100. Similar você chega numa sorveteria do McDonald's, e a máquina de sorvete tá funcionando. É raro, mas acontece. A partir daqui, acabou a simplicidade, então vamos direto e sem vaselina falar sobre o Double Moon Rush. O Blight, ele tem alguns techs interessantíssimos, e até onde eu vi, esse aqui parece ser o mais difícil de se fazer. Primeiro, pra fazer o Moon Rush, é preciso entender como funciona o Hug Tech, que basicamente, ele acontece quando você dá um bump, você fica coladinho com o objeto e olha diretamente pra baixo. Fazendo isso, você vai conseguir deslizar ao dar o próximo bump, e girar um pouquinho pro lado na direção do sobrevivente pra pegar ele. Isso aí funciona, pois olhar pra baixo, aparentemente manipula a sua hitbox para ao invés de colidir, você deslizar. Mas eu vou avisando que só funciona se você tiver coladinho no objeto. E acredite em mim, isso aí nem é a parte mais difícil. Depois de aprender o Hug Tech, você precisa aprender o Moon Rush. Pra quem não sabe, o Moon Rush é um Hug Tech, onde você precisa olhar num certo ângulo pra parede, enquanto você prepara ele, e logo quando você apertar o botão de bump, você vira pro outro lado, e assim você vai começar a deslizar. Soa complicado, e é mesmo. A ideia é a seguinte, você vai começar olhando numa direção, fazendo o jogo calcular sua rota e velocidade, e depois você vai rapidamente girar pro outro lado, fazendo basicamente o jogo te permitir andar pra trás. Aí depois de um tempo, o jogo vai reajustar, e andar na direção que você tá olhando, fazendo uma perfeita curva ao redor de um objeto. Basicamente você comprou um ou dois segundos de Moonwalk, e o resto é na direção normal. Esse é o Moon Rush. Enquanto você está fazendo um PHD em Blight, para entender como fazer o Moon Rush, o professor de trigonometria te diz que isso é apenas o começo. Você precisa agora aprender o Double Moon Rush, que na realidade é um Fake Moon Rush. Voltemos ao Hug Tech. Meu amigo Profits, eu tenho déficit de atenção. Você tá metendo aula de Blightonometria no meio do vídeo, e eu vou desfalecer. É um bom ponto, Chablauzinho, foi mal. Saca só o Subway Surfer aqui embaixo. Enquanto você começar novamente um Hug Tech, ao invés de olhar no ângulo de 10 graus, você vai diminuir esse ângulo na metade. É quase como se você estivesse olhando totalmente pra frente, só que um pouquinho angulado. E logo depois, você vai virar pra direção que você quer ir. Isso aí faz o seu Moon Rush durar menos tempo, e você ir na direção que realmente queria ir mais rápido. Basicamente, isso aí é um Fake Moon Rush. Mas qual é a utilidade disso? É... Style Points? No quesito dificuldade, eu colocaria esse lá pra 90 de 100, sem medo de ser feliz. Provavelmente eu preciso de um cursinho preparatório pra aprender a fazer isso aí contra bots ainda por cima. Isso porque nem é a coisa mais difícil da lista. Agora nós vamos pra um que pode ser meio polêmico, mas eu preciso ser verdadeiro e autêntico, pois quanto mais íntimo, mais artístico. Martin Scorsese. Enfim, eu colocaria as curvas do Billy acima do Moon Rush do Blight, pelo simples fato de que o Caipira tá horroroso e a Behavior colocou um monte de tralhas pelo mapa que fazem ele ficar simplesmente mil vezes mais difícil de curvar. Sem contar que enquanto o Blight tem várias tentativas pra dar esse Moon Rush, o Billy se errar uma curva, ele fica 10 dias em cooldown. Pois é. Bem, a curva é simples em teoria. No primeiro segundo após usar a serra, ela fica super sensível. Então apenas com um toquinho pro lado, e lá vai o Billy fazendo a curva fechada, perigando tomar multas de trânsito. O segredo é forçar o sobrevivente a ir pro lado longo do loop, enquanto você vai de um lado pro outro, até que você pegue ele moscando e faça a curva. Tudo isso deixando a serra 9-9, pra você não soltar ela no momento errado, que eu faço isso o tempo inteiro. Só isso aí já é bem complicado, levando em conta que todo mundo sabe counterar o Billy. Por ser um dos killers iniciais do jogo. Mas você pode estar dizendo sim. Ah, isso nem é fácil, profites. Eu faço isso há 10 anos. Então, pra dificultar ainda mais pro Billy, a gente pode falar sobre o flick de Low Pro. O Low Pro, ele é um addon que permite o Billy atravessar paletes e paredes quebráveis. Porém, se você acertar um sobrevivente depois de atravessá-los, ele apenas remove um estado de vida dele. Como a curva, esse tech é simples em teoria. Você só precisa ter uma DPI alta, Low Pro e uma palette ou parede quebrável. Você vai serrar na direção desse objeto e ao atingi-lo, você rapidamente deve girar pra esquerda ou direita com o seu mouse pra dar um 180. Bicho, tu só vai ter um frame pra fazer isso. Se você errar, vai bater na parede e parecer super esquisito pros sobreviventes. Segundo o rapaz que ensina isso no YouTube, você precisa ou utilizar uma DPI maior de 1.200 ou ter um botão de DPI preparado. Com uns 3.000 de DPI aí, bicho. Eu não acho que seja possível fazer isso no controller. Foi mal, Consolindus. Mas eu diria que a dificuldade tá mais em você fazer essa loucura aí e conseguir, ainda por cima, acertar alguém. Que com toda certeza você deve clipar e mandar pra mim no Twitter. Eu diria que a dificuldade é na faixa de 92 de 100. Ou seja, eu já acho impossível e duvido você conseguir fazer, bicho. Eu mesmo não vou nem passar uma hora com bots tentando, eu juro. Já na faixa das jogadas impossíveis, eu polemicamente colocaria o maior fã do filtro da NVIDIA acima do Billy. O Wesker, ele tem um hug tech que é bem complicadinho de aprender. Coisa de 1 a 3 pixels de precisão pra acertá-lo. O bagulho é tão sério que tem um vídeo de quase meia hora só pra tentar ensinar a fazer ele. Eu já vi jogadores muito mais hardcore dizerem que passaram horas e horas jogando contra bots pra tentar aprendê-lo. E ainda assim, eles não conseguem reproduzir perfeitamente em partidas. Pra dar um hug tech de Wesker, você deve fazer o seguinte. Primeiro, você precisa ter em mente que o seu trajeto do bound, ele é pré-calculado no momento que você começa ele. Então é recomendado que você olhe numa direção sem objetos obstruindo essa sua visão. Pois se você não fizer isso, você não vai pegar distância o suficiente com o hug tech. Você tem que visualizar quase como se tivesse aquela linha da artista na sua visão. A ideia por trás da jogada é utilizar o seu poder assim que você colidir com a parede com o objetivo de deslizar sobre ela. Mas o problema é que não só você precisa ter a trajetória do pre-bump em mente, como você precisa acertar o timing perfeito para não dar de cara com a parede e quebrar os seus óculos da Gucci. Ou seja lá qual é a marca que faz óculos da hora e caro. Enfim, é complicado de explicar o quão difícil é masterizar os techs do Wesker, principalmente no segundo bump. Mas no momento que eu entrei em uma partida com bots para tentar fazer pelo menos um hug tech, eu percebi que era quase impossível, bicho. Foram várias e várias partidas até acertar um hug tech no vento. 95 de 100 no quesito dificuldade, você não consegue nem upar um desses, é impossível. Como menção horrorosa, eu queria colocar o flick do Oni que precisa de sextividade altíssima e muita noção de jogo para pegar um sobrevivente moscando com o flick. Masterizar isso aí é dificílimo, mas não é impossível, então não entra nessa parte da lista. Mas pelo menos a gente falou do Oni. E finalmente o meu pesadelo pessoal, a jogada que me faz ficar acordado durante a noite. Essa play nem contra bots eu nunca consegui fazer. Eu chamo ela de o Double Tap da Huntress. Olha, nem eu estava imaginando que ia colocar ela no topo da lista, até porque tecnicamente temos outros killers que são bem mais difíceis de masterizar. Mas no quesito jogadas, essa é a pior de todas. A ideia é fazer um cálculo de trigonometria, olhar totalmente para cima e atirar um machado sem carregá-lo. E depois você vai abaixar a mira e fazer outro cálculo para acertar os dois machados um atrás do outro. Impossível. Sinceramente, eu cansei de tentar acertar apenas o orbital. Imagine um Double Tap. Não dá, bicho. É impossível e eu nem vou pedir para vocês me mandarem, que eu sei que você não consegue, bicho. Você precisa ter um olho mecânico para fazer isso e a tecnologia ainda não chegou lá. Ainda. Eu sei. É irônico eu mesmo não conseguir fazer os techs mais fáceis da lista. Eu admito. Mas o que eu acho interessante é que tem uma ironia por trás do novo evento, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.